Para nós aqui é um espetáculo de um amanhecer no cerrado. Hoje tem convite para você conhecer um bioma diferente, se encantar com a nossa flora e fauna, que tem tudo a ver com a nossa mata atlântica. É uma influência paranaense aqui na Chapada dos Veadeiros. Então seja bem-vindo e bem-vinda à reserva natural da Serra do Tombador em Goiás. Com o plug! Eita festança que não acaba mais! A saga dos 18 anos do plug continua. Até porque hoje nós vamos chegar ao nosso objetivo. Só para te lembrar, para comemorar a nossa maioridade, pegamos a estrada e fomos para a Chapada dos Veadeiros em Goiás. Mas não fomos só por aí não. O objetivo é encontrar um pedacinho do Paraná que deu certo e foi colocado em prática no cerrado. No programa passado, já atravessamos o Brasil, conhecemos Brasília e chegamos até Cavalcante, uma das cidades que compõem a Chapada. Só que vamos avançar ainda mais pelo interior de Goiás, atrás da reserva natural Serra do Tombador, inspirada no modelo adotado no Salto Morato em Guaraqueçaba, no Paraná, que já visitamos duas vezes e é um exemplo de conservação e visitação pública sem impacto. Saindo de Cavalcante, a nossa primeira parada é aqui no Mirante Nova Aurora. O Mirante da Nova Aurora é um ponto de partida que a gente usa em vários roteiros. Nova Aurora, porque o sol nasce aqui atrás, é um nascente belíssimo. Saindo bem cedo da cidade, consegue ver o sol nascer e depois aproveitar as cachoeiras. Ele também é um ponto importante, porque ele representa uma transição de duas eras muito distintas na Chapada. Então a parte de baixo é mais antiga, de 2,2 bilhões de anos. E aqui em cima, que é a área que a gente chama de Chapada, que é o platô, de 1,7 bilhões de anos. Lá atrás, seguindo essa mesma cordilheira da Chapada, que é a Serra de Santana, é a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, nossa maior unidade de conservação e proteção integral. Mas o território de Cavalcante, ele é coberto por 70% de áreas de proteção. Divididos em várias, né? Em várias. Então tem o Parque Nacional, tem várias RPPNs e tem a área que a gente está entrando a partir desse ponto, que é o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga, que é um território quilombola. E esse cerrado, ele é importante. Por estar em Chapada, a gente está protegendo aqui integralmente as nascentes do rio Tocantins, tá? Que é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Um pouco mais para baixo, na região lá de Brasília, tem a estação de águas emendadas e lá é um divisor de águas que conecta também com a bacia do rio Paraná. Então uma parte vai para o sul, outra vem para o norte, que é a nossa bacia, e outra vai para a leste, que é a bacia do rio São Francisco. Então é nessa hora que a gente precisa ver que o estado do Paraná precisa estar integrado com outros estados, países também. A gente está totalmente conectado. Com certeza. Porque quando você fala de bacias hidrográficas, não existem fronteiras de estado. Existem regiões. E uma região depende da outra. Quem está mais baixo, descendo o rio, depende de quem está lá em cima. Então é importante essas pessoas terem esse conhecimento e colaborarem também com essa proteção. Mas vamos lá, rumo ao destino do programa de hoje. Levantando poeira na estrada, pois ainda tem chão. Duas horas ainda, tem uma estradinha boa, mas muito linda. Daqui até lá, a cerrada preservada. Vamos andar no platô agora. Vocês vão ver muita paisagem bonita. Áreas de campo, áreas de mata e de savana, que é o mosaico do cerrado. No caminho, passamos pela comunidade São Domingos. Um povoado de gente simples e casas feitas com tijolo de adobe. Um tijolo que mistura terra, água, paia. E essa região, há alguns anos, não tinha nem energia elétrica. Chegamos numa reserva aqui em Cavalcante, Nordeste, goiano, que abriga uma importante área de preservação. E está aí a nossa resposta. Esse local aqui tem a ver com o nosso estado, a nossa casa, o Paraná. E o André, ele é biólogo e ele é coordenador aqui da reserva Tombador. Tombador, como é que é o cerro? Me cheguei com quase isso. Tombador é uma referência, a reserva natural será Tombador. Tombador é uma referência, uma serra super importante que a gente tem aqui dentro da reserva que faz limite com a região norte que a gente está. Que legal. E qual que é o tamanho para ter uma ideia aqui? São 9 mil hectares. A gente pode fazer uma equivalência aí comparando com 9 mil campos de futebol. É hoje a maior RPPN que a gente tem, é a maior reserva que a gente tem dentro do cerrado. É uma região estratégica para a conservação da biodiversidade, tanto que é tida pelo Ministério do Meio Ambiente como uma região de prioridade extremamente alta para a conservação da biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna. Só para você ter uma ideia, aqui dentro tem mais de 530 espécies da fauna. Dentre elas espécies raras, como o cachorro vinagre e espécies ameaçadas de extinção, como a onça pintada e o guará, nossa espécie símbolo aqui do cerrado. E por que é tão importante? O que acontece assim, desmatar essa região aqui? Bom, na verdade acontece muita coisa, desde você liberar todo o carbono estocado aqui nessa área por conta da restrição do cerrado, e principalmente você traz um desequilíbrio para a segurança hídrica da região do Brasil. Afinal, o cerrado é a grande caixa d'água que a gente tem no Brasil. De norte a sul, o Brasil é influenciado pelo desmatamento do cerrado, com certeza, Michelle. Que legal. E essa vista que a gente tem aqui faz parte da reserva? Tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim faz parte da reserva. É uma área muito grande, com diferentes tipos de cerrado dentro de um só cerrado. E de onde saiu essa experiência que deu certo aqui também? Por enquanto a nossa reserva não é aberta à visitação. A experiência que a gente tem aqui, que trouxe a fundação para o cerrado, ela vem da Mata Atlântica. Ela veio lá atrás, em 1994, com a criação da nossa primeira reserva, a reserva natural do Salto Morato. Então aqui no cerrado a gente bebeu da fonte da Mata Atlântica e trouxe toda a experiência adquirida lá na Mata Atlântica para o cerrado. Claro que são ambientes, situações diferentes, mas a experiência de gestão, ela veio da Mata Atlântica. Que legal, agora você me confundiu. Você está falando do Paraná, falando aqui dessa outra região. Você é o quê? Bom, o que que eu sou, né? Eu sou do Brasil. Eu sou plural, né? Depois eu geralmente nasci em Santos, comecei a trabalhar no Mata Atlântica no interior de São Paulo, depois fui o litorado do Paraná na Mata Atlântica, e aí peguei toda essa experiência, coloquei na bagagem e trouxe para o cerrado e estou aqui há quatro anos, como coordenador dessa área. E o amor é tão grande que a gente deu uma olhada. Tem gente que tem tatuagem de araucária no braço, que representa o quê? Ah, sim, no braço direito eu tenho uma referência à floresta com araucária, cada araucária representa um membro da minha família, e no braço esquerdo agora eu comecei uma que representa o cerrado. Ah, não dá, você vai ter que escolher ou o cerrado ou o Mata Atlântica, qual dos dois? O coração está nas duas, o coração está nas duas, a gente divide assim, Mata Atlântica e Cerrado, afinal é uma coisa só, né? Tem que a gente divide em biomas, mas a natureza é uma coisa só. Existe alguma possibilidade de futuramente essa reserva estar aberta para que as pessoas possam vir conhecer? A gente futuramente pensa assim, existe um programa de uso público pronto para isso, mas por enquanto ainda não está aberto. Mas no futuro, quem sabe, o potencial tem bastante. E esse aqui é o mapa da reserva que eu uso para poder planejar as ações que a gente desenvolve aqui dentro da reserva. E com esse mapa, então, a gente planeja as ações de patrulhamento dos colaboradores da reserva. Hoje a gente tem um total de 80, mais ou menos 80 quilômetros de trilhas que são patrulhadas dentro da reserva. Esse patrulhamento, ele é feito mais ou menos em dois meses, sendo que em média seis trilhas são patrulhadas por mês pelos nossos colaboradores. O interessante de colocar aqui é que durante esse patrulhamento os colaboradores fazem tanto fiscalização quanto monitoramento da biodiversidade, especialmente a fauna. E complementarmente a esse monitoramento que os colaboradores fazem, a gente tem 18 armadilhas fotográficas distribuídas dentro da reserva que ajudam a gente a monitorar e vigiar toda essa reserva. E aí eu convido vocês para poder conhecer um pouco mais agora por dentro desse mapa das nossas trilhas. Então a gente está com a oportunidade de acompanhar um pouco desse patrulhamento. O Adnilton, você acaba sendo um dos responsáveis que acabou fazendo esse trabalho aí no dia a dia, certo? Certo. Certo. Positivo. A gente vai estar saindo agora para um patrulhamento aqui na reserva e vocês vão pegar um veículo aqui, que é onde a gente usa ele para deslocamento de brigadista aqui na reserva. Vocês vão conhecer um pouco do nosso trabalho hoje e vocês vão ver o tanto que é importante. Vocês vão gostar. Agora sim, não tem mais carona, é um pezinho na trilha para acompanhar um pouco do trabalho deles, que é fantástico. É uma chance de poder ver de pertinho a vida que ocorre aqui no cerrado. O monitoramento é feito sempre em dupla, para um dar apoio ao outro, principalmente por segurança na mata. A trilha é curta, com algum sobe e desce, mas bem tranquila para apreciar a beleza da floresta. E agora a nossa trilha, Ali? Agora a gente vai fazer a trilha por dentro da água, porque a gente vai pegar o Rio Conceição e vai andar agora a maior parte dentro da água. Acompanhar o monitoramento é uma experiência diferente. O silêncio é fundamental para não assustar possíveis animais na trilha. Passos cuidadosos dentro da água gelada. Uma patrulha, quando a gente faz ela fora do rio, quando a gente cai para dentro do rio, a função é para a gente ver as pegadas é melhor, porque nesse tempo que a gente precisa, o bicho procura mais a beira de água. Então, a gente chegou nesse ponto aqui, a gente encontrou duas pegadas aqui. Para a gente não parece pegada, parece simplesmente que alguém passou. E nesse caso, como vocês já estão em prática, você também participa desse patrulha. E você só há 11 anos, imagina, há pouco tempo, uma piscada, você já tem noção do que, que bicho que é. Só da gente ver a pegada, a gente já consegue identificar qual o bicho passou, qual, mais ou menos, quantos dias que ele passava, entendeu? A gente teve aqui antes de ontem que não tinha pegado, então ele passou essa noite. E o que passou? Uma anta e uma barra. Um dos trabalhos de vocês é acabar fazendo uma foto, e você usa o seu rádio ali como uma medida padrão. Isso, uma referência. A gente põe o tamanho do rádio, a gente tem uma referência, e aí a gente tira a foto, leva para a base, aí lá a gente pega um paquímetro e a gente vê o tamanho que é o rastro dele. O paquímetro é como se fosse uma régua ali de medição. Positivo. Voltamos para a trilha rapidinho, para mais uma rotina da dupla. Essa é uma câmera que fica aqui para fazer um monitoramento dos animais, certo? Certo. Ela faz imagem de dia e de noite, porque ela é a sensor de movimento, tem infravermelho. E que bicho você já viu nesses seus quatro anos de trabalho aqui, animais curiosos? Tem registro de anta, onça parda, macaco prego, mutum, jaó, cotia. De volta para o rio, encontramos umas pegadas recentes. Agora para a gente enclamar esse silêncio, porque dá uma pausa onde a gente pode encontrar as capivores, isso aqui é o trabalho delas, tá vendo? Mãe que tá tudo. Aham. Então, agora elas estão mãe, de repente aqui tá aqui pra baixo. Ok. Então, a gente vai sempre falando mais baixinho também pra não espantar, né? Então, a gente consegue visualizar ela e fazer um registro. Então, a nossa capivara desceu aqui pra baixo. Tudo é capivara. Então, a nossa pegada dela aqui desceu. Mas desceu pra baixo. Então, a gente vai encontrar ela. A gente vai bem devagar nos segundos que a gente vai encontrar ela. A cada passo, ansiedade e expectativa pelo possível encontro. Se for ela, a gente vai conseguir chegar mais próximo, deve que ela vai cair e vai afundar na água. E por um tempo ela sai pra cima. Ader, nós perdemos o rastro dos animais, não? Perdemos. Tivemos bem pertinho da capivara, consegui visualizar de longe. Ainda consegui ver as lamas que ela soltou nos pés e saindo do rio. Do leito do rio. Aí eu acredito que foi a água que já havia sujado há muito tempo. E como a gente tá um grupo maior, aí terminou ela percebendo e a gente perdeu. Tá, entendi a indireta, porque geralmente são só duas pessoas geralmente que fazem, né? Positivo. A gente tentou. A gente sai dessa floresta e entra agora onde? Isso, a gente tá entrando pro Serrado Aberto agora. E vamos pegar outra trilha sentindo a cachoeira. O Serrado Aberto é uma área de campo, né? Tem menos árvores do que a mata de galeria, o mata de galeria. Fora da floresta, fica mais quente, mas uma paisagem totalmente diferente. Aqui é onde a captação da água nossa que a gente usa na reserva. Que próximo aqui tem a cachoeira que a gente chama a cachoeira da roda d'água. Aqui a gente sempre vem fazer a manutenção da roda de água. A gente pode ficar em falta de água lá. Então a nossa captação, tudo que a gente usa lá da água, sai desse local aqui. Nem dez minutinhos, a gente já chegou na cachoeira final, que esse é o nosso destino. Isso, esse aqui é o final da nossa trilha que a gente veio hoje fazer. Aqui a gente chegou na cachoeira. Essa cachoeira, ela nasce dentro da nossa reserva, né? Ela deve dar aí seus 30 metros de altura. meus avós é da região do Cerrado, dos meus pais. Nascer aqui na região também entende tudo, dos animais, das pegadas, da natureza, do Cerrado, é isso aí. Desde junho de 2018 que estou aqui, que faço esse trabalho com amor, que gosto muito, eu faço. É muito maravilhoso. Eu acho muito bom o trabalho que a gente faz aqui, sinceramente, e faço com muita mão e carinho. E um dos pontos mais importantes para a conservação da nossa reserva é a gestão dos incêndios, que desde 2020 a gente vem adotando uma abordagem de manejo integrado do fogo. E como o próprio nome diz, a gente integra um conjunto de ações para a prevenção e o combate aos incêndios. Aqui na reserva natural Serra do Tombador, desde 2011, a gente tem experimentos que a gente manipula o fogo. Então, a gente tem áreas de 30 por 30, são ao todo 20 áreas, que a gente queima em diferentes épocas do ano e a gente queima ao longo do tempo em diferentes frequências. Ou seja, às vezes a gente queima todo ano, às vezes a gente queima a cada dois anos e tem áreas que a gente não queima. O nosso foco principal aqui é entender como é que o fogo afeta, então, o Cerrado. E também a gente quer entender como é que essa vegetação do Cerrado vai afetar o fogo, dependendo de quando a gente põe fogo e quantas vezes a gente coloca fogo. O fogo é extremamente importante para o Cerrado. Sem o fogo, o Cerrado não sobrevive. O que acontece? O fogo mantém isso que vocês estão vendo aqui ao redor. Então, essa área atrás de mim, a gente queimou faz dois dias e isso parece que está morto, só que se vocês vierem aqui daqui a um mês, vocês vão ver o Cerrado renascendo. E ele vai renascer principalmente de onde? De baixo. E ele vai renascer com força, ele vai renascer verde, ele vai renascer florescendo, ele vai renascer dando fruto. Eu sou estudante de doutorado, trabalho aqui na reserva e neste projeto desde 2017 e o objetivo do meu trabalho é investigar a capacidade que as plantas possuem de pegar fogo. E para isso, a gente queimou diferentes tipos de plantas, incluindo as graminhas, os capins, e a gente quer ver qual é a capacidade que essas plantas têm de pegar fogo, porque é isso que vai sustentar o fogo no Cerrado, a forma como ele vai ocorrer no Cerrado. Então, como resultado, a gente já tem que esse capim, principalmente as gramas, são muito importantes, porque elas são muito inflamáveis, ou seja, elas pegam fogo muito facilmente. O que a gente sabe é que se a gente não colocar fogo no Cerrado, se a gente não fizer esse manejo, duas coisas podem acontecer. Uma, a gente vai sofrer com os grandes incêndios, que a gente sabe que eles vão acontecer, porque é impossível o Cerrado uma hora não pegar fogo. Dois, o Cerrado vai mudar. E uma das grandes mudanças que a gente vai ver é que tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso vai se perder com o tempo, se a gente não colocar fogo, porque é o fogo que mantém isso. Isso não quer dizer que a gente tem que sair colocando fogo e que qualquer um chega numa área e coloca fogo. Não, esse fogo é planejado, esse fogo é feito com uma equipe que é treinada, mas a gente tem que aprender a desmistificar essa questão do fogo. O fogo no Cerrado, ele não tem um efeito tão ruim como tem, por exemplo, na Floresta Amazônica, na Floresta Atlântica, é completamente diferente. O renascimento do Cerrado após o fogo é uma mágica. A trilha da Ponte de Pedra que subimos no programa passado teve toda a sua área queimada e agora, um ano depois, muitas dessas flores estão mais vivas graças à ação do fogo. Algo totalmente diferente da nossa Mata Atlântica aqui no Paraná, que não suporta o fogo. E incêndios deixam marcas profundas, principalmente nas partes mais altas, como esse antes e depois da encosta do Caratuva. Mas se o manejo do fogo não for na época certa, acontece isso aí. Incêndios enormes e descontrolados. A Brevac, obrigada a voluntária ambiental de Cavalcã no estado de Goiás, surgiu através de um grande incêndio que houve em 2017, que afetou boa parte do Parque Nacional, praticamente 70% do parque, território Calunga e Apa Porto Alto, que é onde o Cavalcã está situado nessas três unidades. Fogo já é uma realidade para quem convive com o Cerrado, quem vive no Cerrado, porque todo ano o Cerrado pega fogo. Só que em 2017 esse cenário mudou porque o incêndio afetou toda a comunidade como um todo, o território de toda a Chapada Via Devo. A gente foi para um outro nível, que é o nível de organização, onde a estrutura de governo, tanto do estado como do governo federal, não era o suficiente para lidar com o Tato Fogo. E aí mais de 200 voluntários fizeram parte da cena e foram que fizeram a diferença. Após isso, a gente teve que entrar num ritmo de formalização, de treinamento, capacitações, de instrumentalização também, para poder agora fazer parte dos incêndios florestais, do cenário de centro florestais. E para isso, a gente teve que estabelecer parcerias. Essas parcerias têm nos dado uma oportunidade, uma delas é receber essa doação aqui, esse ano, da Reserva do Tomador, da Fundação. Antes, a gente ia para a campo com quatro, cinco pessoas, hoje a gente consegue ir para a campo com oito, dez pessoas, tudo equipado, com uma estrutura muito melhor de atuação. Parece que é a primeira vez que a gente vai usar, então a gente está bem ansioso e uma boa expectativa com relação à resposta, poder fazer rondas, monitoramento, que é coisa que a gente não conseguia fazer antes. Quase no final do dia, o Cerrado nos presenteia com um show das araras em suas casas, as árvores secas do Buriti. Uma das plantas e palmeiras mais importantes, se não a mais importante que a gente tem no Cerrado é o Buriti. Ele serve de abrigo para uma espécie de árvore muito comum aqui no Cerrado que é a Arara Canindé. Então, a palmeira, quando ela seca, ele cai as folhas e o tronco, ou a Arara faz o ninho em cima ou ela também cava no oco dele e faz o ninho na sua lateral. E elas aproveitam também a frutificação dele, que é o período de acasalamento. Então, elas se preparam para quando os filhotes nascerem, está na época da frutificação do Buriti. Então, ela está no ninho ali próximo, já tem o alimento. O dia no Cerrado é incrível. Ele pode chegar até 40 graus. aí, conforme vai entardecendo, a temperatura vai caindo. Mas os mosquitos vão aparecendo. O amanhecer no centro-oeste brasileiro é lento. O sol sai preguiçoso. Aqui no alojamento não pode faltar comida boa, porque a Eucine é responsável pela cozinha aqui e faz tudo o que precisa para os funcionários e para os pesquisadores. É isso? Sim. Como é que é o teu trabalho do dia a dia? Eu faço café da manhã, almoço, lanche da tarde e, às vezes, eu invento algumas receitinhas. Ah, é? Então, a gente veio aqui gravar porque você deu uma sugestão de mostrar um pouco o prato típico aqui da região. Qual é? O prato típico aqui da região do município de Cabalcante é o frango com piquim. É uma fruta indígena de pele espinhosa. Ah, isso quer dizer o nome. E esse é o pé que a gente está aqui é o pé que a gente está aqui. É o pé que a gente está aqui. Isso, é o pé que a gente está aqui, né? Isso, aham. Não é época, certo? Não, não, não é época ainda. Me conta, como é que é feito esse frango com piquim na cidade? Só o frango mesmo cozido com piquim. Mas, eu como inventei, né, aí eu fiz uma galinhada de piquim, frango, milho, cenoura. É, só que como não é época de piquim, a gente teve que utilizar o piquim em conserva. E a parte, você cozinhou o quê? Arroz. E depois eu coloquei no meio. Ah, quero acrescentar mais um pouquinho na galinhada que foi feita pra vocês. O gosto do piquim é um pouco cítrico, faz lembrar um pouco o abacaxi. Já que a gente experimentou um pouco do prato típico, já almoçou, aí o Ciel topou fazer alguma coisa pro cafezão da tarde, né? Sim. O que você vai inventar hoje? Hoje eu vou fazer o biscoito de polvilho. Então, você tirou essa ideia? Ah, essa ideia eu tirei de mim mesmo. Eu tava aqui, não tinha nada pra fazer, aí eu fui inventar esse biscoito aqui. Aí todo mundo adorou. Todo mundo come, que as minhas duas crianças adoram comer esse bolinho de polvilho. E é fácil? É fácil. Não vai muita coisa, né? Poucos ingredientes. Mas quando você inventou, você fez o que tinha em casa? O que tinha em casa. Quando tem coco, eu acrescento coco. Quando não tem, eu faço assim, normal, só com leite condensado, o polvilho, a margarina e o fermento quinto. Perfeito. Olha só. Então, para os amantes de coco, acrescenta coco, né? Acrescenta coco. Tem gosto. Conta certinho pra gente, então, quais são os ingredientes, Delciel? Os ingredientes para o biscoito de polvilho são 500 gramas de polvilho doce, uma colher e meia de sopa de margarina, um ovo, uma caixinha de leite condensado e uma colher de sopa de fermento quinto. Vamos lá, então. É fácil. Por onde você começa? Eu começo, misturo tudo num pote de vidro. E vai sair a bolacha? E vai sair a bolacha. Então, vamos lá. Primeiro, você vai acrescentar o polvilho, bem devagarzinho, porque senão nós vamos tomar um banho. E agora, vamos pelo leite condensado. ovo, margarina, por último, o fermento quinto. Agora, colocar uma luva, vamos amassar. Por que você põe a luva? Não fica muito pregando a luva. Vai grudar bastante. Vai grudar, gruda bem, bem bastante com isso. Isso é muito chique. A massa está um pouco seca e vamos acrescentar mais um pouco de leite condensado. Se aqui não der o ponto, nós podemos acrescentar mais um pouco. Esse é o ponto, quando a massa está bem almojinha, tá vendo? E agora, a gente vai fazer as bolinhas. Agora vamos fazer as bolinhas que coloca passar. Legal. Você faz uma bolinha maiorzinha, né? Sim, não muito. Mais ou menos aqui, esse tamanho. Aí, eu vou, marco, cartaca. Com desenho, porque quando ela crescer, ela vai crescer. ela fica tipo uma florzinha aberta. Pronto. Agora, os biscoitos já estão prontos e moldados. Quantos que renderam aqui? Aí, renderam uns 35 biscoitos. Depende dos amanhã que enrolaram eles. Perfeito. Vai para o forno? Sim. O forno já está pré-aquecido em 180 graus. Aí, a gente coloca lá e tem que ficar cuidando para não queimar e não ficar seco. E daí, saiu, está pronto? E daí, saiu, está pronto. Está prontinho para comer. Pode você saborear. Então, é uma ótima delícia. É bem docinho, gostosinho, macio. E ele não fica muito doce, né? Não fica muito doce. O leite condensado não deixa ele ficar muito doce. Ele dá uma crescida e ele fica maciozinho, né? Sim. Só não pode deixar ele torrar demais, né? Não, não. Se deixar torrar demais, ele fica ressecado e fica bem doido. Mas se não deixar, ele fica bem macio. E eu quero te agradecer pela oportunidade de ter dividido com a gente um pouco do frango com pequi e ainda ter preparado o nosso cafezão aqui da tarde. Agradecida, fico bem. Obrigada. Dos 18 anos do programa aqui em Goiás e agora que a gente conheceu um pouquinho do modelo que é aplicado no Paraná aqui em Goiás, a gente vai continuar um pouco mais na chapada dos viadeiros. No começo do nosso retorno para casa, vamos aproveitar para conhecer as belezas da chapada. Como o Vale da Lua e seus labirintos, a mística cidade de Alto Paraíso, que já foi um garimpo enorme e hoje está protegida pelo Parque Nacional, além da história e força do povo calunga, o maior território quilombola do país. E eu vou me jogar de uma tirolesa com mais de 800 metros de extensão. André, mas André, antes da gente se despedir, diga para a gente que lição que ficou com a nossa passagem por essas terras? Bom, acho que a presença de vocês aqui deixa muito claro que a Fundação está seguindo o caminho certo de conservar um lugar tão importante para o Cerrado, uma parcela tão significativa do Cerrado. E que se conversam, nenhum bioma está separado, não existe só a mata, só o Cerrado ou até que mesmo a Amazônia. Tudo conectado. O Brasil é um só e um bioma depende do outro. E um depende do outro, assim como todos os seres humanos estão interligados. Muito obrigada, gentileza. Muito obrigada. Bom, a gente se despede, mas a gente continua. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau.